Com um modelo de negócios voltado para a produção de biocurativos, a equipe Biodyne do Colégio Embraer Casemiro Montenegro Filho foi a grande vencedora do Inova Jovem 2016. O projeto desenvolvido por eles tem o intuito de melhorar a qualidade de vida de pessoas que sofrem de doenças crônicas na pele, proporcionando maior bem-estar aos pacientes. Eu quero agradecer bastante a equipe, porque sem eles não teria feito nada, e também ao nosso professor, nosso coordenador e todo mundo que ajudou a gente, porque teve muita gente ajudando a gente nesse projeto. E eu só tenho a agradecer a todo mundo, porque senão nós não teríamos conseguido sozinhos. A experiência é muito boa, porque teve várias fases, e essas fases são bem estressantes, então cansa muito, todo mundo pensa, vamos desistir, não vai dar certo. E quando você sobe para apresentar, e vê que deu tudo certo, e vê o resultado que vocês ganharam, nossa, é uma experiência muito boa, uma sensação muito boa. Orgulhoso de seus alunos, o professor Luciandro Sodré avalia positivamente a participação no Inova Jovem. Ele acredita que essa experiência será relevante para a formação profissional dos membros da equipe vencedora. Apesar de os alunos terem se preparado com muito afinco durante todo o processo, passado por esse crivo de equipes muito bem preparadas, a gente sempre fica na expectativa de que tudo pode acontecer. Ficamos muito felizes com a vitória. Foi um divisor de águas para nós, eu enquanto coordenador, com certeza irei estimular minhas equipes a participarem nos próximos anos, porque vejo um momento de aprimoramento pessoal das equipes, dos estudantes, brilhante durante toda a etapa do programa. Então, parabéns, Unicamp, pela iniciativa. A iniciativa, que já chegou à terceira edição, visa semear em alunos de colégios técnicos e de ensino médio o interesse pelo empreendedorismo. Pela primeira vez, a competição foi aberta a alunos de colégios técnicos e escolas de ensino médio do Estado. Cada ano melhora em termos de quantidade e principalmente em termos de qualidade, com cada vez mais dedicação e mais envolvimento, não apenas dos estudantes, mas dos próprios docentes e da comunidade como um todo. Estamos chegando na terceira edição. Nessa terceira edição, nós estamos valorizando o prêmio, acho que o prêmio está bem maior do que o ano passado, mas o mais importante é que nós estendemos essa competição para outras escolas. A entrada de TECAP, Bento Quirino, o ensino médio. E é uma coisa da Unicamp. A Unicamp sempre começa uma competição interna, acaba sendo regional, estadual e depois vira nacional. É isso que nós pretendemos fazer. Foram três meses de muito trabalho e suor. E somente as seis melhores equipes permaneceram na competição e chegaram à final do Inova Jovem 2016. Vale lembrar que Campinas é uma das regiões mais empreendedoras do país. E a iniciativa visa justamente fomentar o empreendedorismo. Eu acho que, com esse nosso trabalho, que nós estamos disseminando e fortalecendo a inovação na Unicamp, nós temos que disseminar isso também nas outras escolas, porque na Indevo que saiu agora a Campinas como terceiro lugar, quer dizer, estávamos em quinto em 2015 e passamos para 2016, agora para terceiro lugar, podemos avançar mais. Recomendo às escolas Etecap, Cotuca, Cotil, também, todas essas escolas, que coloquem um professor numa liderança para ter um curso, vamos supor, um curso eletivo, uma disciplina eletiva para os alunos, mostrando a importância de inovação, a importância do empreendedorismo no Brasil. Também foram finalistas dessa edição da iniciativa as equipes Coala, Doping, EcoShield e Nova Connection e Just Inove Você. Para saber mais sobre o programa Inova Jovem, não deixe de acessar o site www.inova.unicamp.br barra inova jovem.